Sinalética energética, ectoplasmia, para a cibersegurança. Você consegue perceber as conexões energéticas da sua interlocução midiática? Eu, Sandra Tornieri, autora desse livro, Mapeamento da Sinalética Energética e Parapsíquica, junto com a Nelly Vieira, que é jornalista e assessora de comunicação, e a Lúcia Novaes, que é diretora de TV e Transmídia, estaremos, no dia 13 de março, apresentando o curso Posicionamento Midiático Interdimensional. Aguardamos vocês!